Olá, estamos aqui para mais uma leitura de um livro infantil. E este livro de hoje é de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Pensador. Você deve conhecer, ele é um compositor de rap e ele escreveu este livro, um garoto chamado Rorbeto, como se fosse uma letra de rap. Ou seja, com versos que tem rima, que tem ritmo, que tem métrica. Então o interessante neste livro aqui é que a gente, uma criança, um filho, um aluno, qualquer pessoa pode transformar partes deste livro em uma música. Vamos pensar que o rap tem aquele ritmo, que não é difícil. Então a gente consegue encaixar os textos aqui, que são como poemas, dentro do rap. É uma atividade muito legal e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Fica como sugestão, ok? Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. E este livro aqui, gente, ganhou um prêmio em 2006. Quer dizer, este livro eu tenho há muito tempo. Olha só, está até mordido aqui, porque a minha cachorra mordeu. Mas eu achei que valia a pena fazer este vídeo, porque é um livro que dá muito o que pensar. Olha só, Rorbeto tinha um nome escrito meio estranho, com uma letra errada. Ao invés de ser Roberto, era Rorbeto. E tinha outra coisa, ele tinha seis dedos em uma mão. Aí eu pergunto, o que ele poderia fazer com seis dedos em uma mão? Isso a gente só vai ver no fim da história. Eu vou ler, mas de forma resumida, ok? Mas o principal vai se tentar encaixar isso num ritmo, num rap, realmente uma música. Vamos ver como é que fica. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Rorbeto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Rorbeto lembrou-se, sorrindo, do dia em que fez sua primeira letra. Então, veja que interessante, ele começa pelo fim. Aqui ele está dizendo que vai ensinar o pai dele a escrever. E ele vai se lembrar do dia em que escreveu a primeira letra. É isso que a gente vai ver no livro. Vez, uma, era. Uma, era, vez. Vez, era, uma. Desculpem, era, uma, vez. Agora sim. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre, sem parar. Ele deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino nasceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele. Já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola. Era analfabeto. Não sabia nem falar direito. E falou Rorbeto. A família do Rorbeto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião. E todos os moradores se tratavam como irmãos. Se tratavam como irmãos. Se tratavam como irmãos. Crianças, aprendem a pensar. E ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar, usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram dois. Filé, o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Contou só na sua mão direita. Os pais, o cachorro e mais três. Contou do dedão ao dedinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Rorbeto contou outra vez. Prestando bastante atenção. Contou do dedinho ao dedão. Olhou para a mão novamente, sentindo um grande embaraço. Chorou um pouquinho, coitado. Pensando na mão do outro braço. E se nessa mão à esquerda, tivesse ainda muito mais dedos? Então não seria impossível agora a esquerda ter mil. Rorbeto nem queria ver. Mas abriu os olhos e viu. Contou os cinco dedos da esquerda. Usando os dos seis da direita. E vendo que só tinha cinco, gritou. Tem uma mão perfeita. Tem uma mão perfeita. Ficou todo mundo de olho quando ele chegou na escola. Andando com cara de triste, com a mão dentro de uma sacola. Olhando a tristeza do amigo, até esquecer o mistério. E todos falaram para ele, por que você está tão sério? Mas ele não teve coragem de mostrar a mão com defeito. E disse, me deixem sozinho, que eu quero ficar desse jeito. Depois disse a professora, hoje é um dia especial. Eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis, que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever. Irão aprender a escrever. Irão aprender a escrever. Ninguém fez a letra certinho. Que na primeira vez saia errada. Pior foi na vez do Rorbeto. Que não conseguiu fazer nada. É que ele tentou com a esquerda. Que não era a mão que ele usava. Que não era a mão que ele usava. Mas a professora encucada falou. O que é isso, garoto? Tentando escrever com a esquerda? Eu sei que você não é canhoto. Rorbeto tentou ser igreo, para ninguém ficar contando os dedos da sua mãozinha, para ver que ela tinha um sobrando. Rasgou a sacola correndo. Escreveu mais rápido ainda. E mesmo nervoso e com pressa, ele fez a letra mais linda. Rorbeto ficou preocupado. Será que ela viu que são seis? Ouviu a professora para a turma. Vem ver o que o Rorbeto fez. E aí percebeu que o assunto não era tal mão esquisita. E sim o que a mão tinha feito. A letra certinha. Que bonita! Que bonita! Que bonita! No dia seguinte, na aula, ficou engraçada a escola, com a turma chegando na sala, com as mãos dentro de uma sacola. Mas a professora espantada viu tanta sacola junta que perguntou logo o motivo. E todos ouviram a pergunta. É para escrever mais bonito? A turma respondeu em poro. Queremos ser como o Rorbeto. Rorbeto da mão de ouro. A turma ficou curiosa. E alguém perguntou lá na frente. Por que está com a mão na sacola, Rorbeto? Então conta para a gente. Rorbeto venceu a vergonha e mostrou a mão bem aberta. Disseram. Tem dedos sobrando. Assim qualquer um acerta. Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe. E para escrever como ele certinho. O capricho é o que vale. Não faz diferença ter cinco, seis dedos, duas mãos ou dois pés. Rorbeto, eu te dou nota 10. Rorbeto, eu te dou nota 10. Rorbeto, eu te dou nota 10. Rorbeto juntou as sacolas e as jogou com seus companheiros. Depois ele foi jogar bola e gritou. Furem a luva, que eu vou ser goleiro. Furem a luva, que eu vou ser goleiro. Eu vou ser goleiro. E agora eu vou ler o final. Vocês lembram que no comecinho o texto dizia que o Rorbeto ia ensinar o pai a ler? Então aqui tem uma continuação. Olha só. O pai do Rorbeto, que era no alfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se, sorrindo, do dia que sua mulher deu à luz um bebê. E sorrindo, falou para o filho. Eu errei o seu nome. Seria Roberto. Mas o filho falou. Não errou, não senhor. O amor sempre faz tudo certo. Rimando Roberto com certo. Então, se você gostou, volte daqui uma semana e vamos continuar espalhando a leitura, fazendo com que as crianças leiam. Nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, o nosso conhecimento, o nosso raciocínio e as nossas emoções. Nada melhor do que um livro para fazer tudo isso. Então, espero vocês aqui. Não esqueça de dar o seu like e volte daqui uma semana. Até lá. Tchau. Tchau.